O sonhador e o lobo estavam deitados na grama sonhando acordados. Eu queria poder pegar aquelas nuvens. E colocar uns granulados. Seria muito bom. Imagine se você pudesse sentar nas nuvens. A gente voaria para a esquerda e para a direita com o vento. Olha! Aquela nuvem parece um elefante. Aquela nuvem parece um crocodilo. Um crocodilo? Parece um coelho pra mim. Um coelho? É muito grande pra um coelho. Não, é um coelho. Ei! Lobo, isso não é uma nuvem. É o Pofu. Olá, sonhador! Pofu, se você está aqui... A Cinderela também está. Será que ela trouxe algum daqueles bolos maravilhosos? Olá, meus amigos! Como vai, Cinderela? Minha querida princesa e confeiteira! Dos bolos mais deliciosos do mundo todo! Sem bolo hoje. Tenho algo mais bonito. Biscoitos? Amofis? Ovos? Meu preferido! Lobo, tenta se acalmar. Encontramos um mapa antigo na biblioteca do palácio. Que coisa chata! Eu tô indo embora! Espere, Lobo! Pode ser a coisa mais interessante que você já viu na vida! Tudo bem, mas... E o mapa da Cinderela? A princípio, não entendíamos o que o mapa mostrava. Mas então percebemos que precisávamos fechar os olhos pra funcionar. Este mapa leva você para onde você sonha! Oh! É sério? Ah, isso é verdade mesmo, é? E nem precisa ser um lugar que exista de verdade! Hum! Eu adoraria experimentar! É exatamente por isso que viemos até você! Olha, nós tentamos! E tava legal, mas então começamos a ter problemas pra imaginar lugares criativos. Imaginamos que você encontraria os lugares mais interessantes. Sonhador! Que tal sonhar com um lugar cheio de comida, hein? E que tal comer as nuvens, Lobo? Eu sinto que estou num sonho! Nós podemos comer as nuvens agora? Sim, Pofu, isso é ótimo! Definitivamente ótimo! Quatro amigos viajaram e comeram na terra da comida das nuvens. E finalmente... Eu comi demais. Eu vou tirar uma sonequinha. Ah! 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 Ele começou a roncar assim que colocou a cabeça no chão. Então a gente pode sentar e conversar um pouco. Ei, o que tá acontecendo com o... Tempestade na terra das nuvens? Quê! Que som é esse? Socorro! Isto, isto é uma galinha gigante? Sonhador! De onde veio isso? Que raio de sonho é esse? Não estou sonhando! Minha nossa! O lobo tá com um mapa! Ai, não! Ele está tendo um pesadelo! Temos que pegar o mapa antes que a galinha nos encontre! Ei, lobo! Que tipo de pesadelo é esse? Eu peguei! Peguei o mapa! Peguei o mapa! O quê? Onde que estamos, hein? Sonhador, que lugar é esse? Estamos no meu lugar favorito da minha infância! Na tenda da mesa! Agora eu me lembro! Uma tenda com almofadas do sofá e lençóis de quando a mamãe não estava em casa! Vamos jogar um joguinho, então! Eu fiz um bom chá, você quer um pouco? Ei, aqui não tem chá nenhum! Que tipo de jogo é esse? Esse lugar é muito chato! Me dá esse mapa aqui! Lobo, espera! Este aqui é o melhor lugar pra sonhar! Onde você nos trouxe, lobo? Esse é o meu jogo favorito! Isso são... São coelhos? Sim! Esta é uma caça ao coelho! Meu jogo favorito quando eu era criança! Lobo! Isso não é embaraçoso? Nossa, você é tão sensível! É apenas um jogo! Aqui, olha! Pegue! Nos leve para outro lugar! Oh, não! Vamos nos afogar! Fica calma, Pofu! Estamos em um lugar onde podemos respirar embaixo d'água! Sonhador, este é um grande sonho! Ah, eu não gostei desse lugar! Nós nos molhamos! Ah, voltamos para o mesmo lugar! Por acaso estamos andando em círculos? É? Acho que você tem razão! Então vamos para outro lugar! Uau! Eu sempre quis andar de balão de ar quente! Você é tão inteligente, sonhador! Ah, é? Então que tal isso? Ah, agora eu estou cansado! Eu sinto o mesmo! Sonhador, por favor nos leve ao lugar onde seremos mais felizes! Eu tenho uma ótima ideia! O sonhador pegou o mapa e fechou os olhos. A princesa e Pofu se encontraram no palácio. E o sonhador e o lobo... A vida é bela quando estamos com os nossos entes queridos! Sonhador, você é demais! Ahahahah! Ahahahah! Ahahahah!